Da uma olhada não, velho, que tá chegando aí, né, Bia? Tá bastando a coisa aí, cara. Tratorzinho aí pra poder puxar a madeira aqui, ó. Dá uma olhada nesse bicho aqui. Acho que é um fede, né? Zero bala. Olha só que maquinário. Vai passar isso de nós aí, caralho. Eita! Eita! O tamanhozinho do bichinho? Nenê. Nenê. O nenêzinho puxando a gradinha aqui, pequenininha. Olha o nenê. Nenê do céu, o tamanho. O cara fez uma pose ainda pra vocês filmarem. Ih, ó. 10,46. Eita! Ah, velho! Não vai passar assim pra nós, né? Ah, velho! Tchau! Tchau!